Para a prova de velocidade, a coisa muda de figura. Prova de velocidade, você não está sendo julgado. Você está... Você tem que fazer o menor tempo que todo mundo. Então, a prova de velocidade é uma prova de galopar e de correr nos lugares certos do percurso que você tem na mão. Então, vamos lá. Do número 1 para o 2. Primeiro, toda prova de fotocélula, você não deve largar parado. Você deve largar no máximo de distância que a pista te permitir. Então, se a foto, por quê? Porque já está provado que largada e chegada de fotocélula, existe um delay, que eu não sei qual é a unidade do tempo, de que se você cruzar ela na largada e se você cruzar ela chegar por um lado potendo, acho que você vai ganhar um pouquinho de tempo. Então, para a prova de velocidade, eu não largo daqui de perto. Eu vou lá naquele trator e peço licença para quem estiver aí, porque a pista é minha agora, e eu largo o meu cavalo lá de trás. Mas, cruze a fotocélula a milhão por hora, se você tiver condição geral disso. Como eu faria o meu percurso de velocidade? Eu viria lá no trator galopando. A hora que eu entrasse nessa reta aqui, eu já estaria muito rápido. Estou focando como um cavalo alto. Bem no meio aqui, e entraria aqui. Lambendo esse feno aqui. Estou dizendo que o cavalo é meu. Estou mostrando uma prova de velocidade que eu faria. A hora que eu saio daqui, eu venho aqui. Por quê? Porque eu tenho, meus cavalos viram em cima dos pés. Vem aqui. Por quê? Porque eu sei que se um cara não tiver cabeça para sair do redio, ele vai abrir muito aqui. Eu venho mais lento aqui, eu perco menos tempo. Eu não quero ganhar mais tempo. Eu quero perder menos tempo que os outros. Venho aqui. Viro aqui. Salto. Abra o meu cavalo, o máximo que dá aqui. Sabendo que eu tenho que virar em cima daquele tambor. Passo aqui. Na prova de amanhã, você não precisa fechar a porteira. Não perca tempo de fechar a porteira. Não perca tempo de fechar a porteira. Venho aqui. Empurra. Sai. Só que eu por aqui. Não vou lá. Não vou na maniabilidade. Ou eu faço a volta aqui e pego. Ou já tenho como tudo fazer. Saio da porteira. Venho aqui. E faço isso aqui. Cada argola pega 5 segundos a menos na sua prova. 5 ou 10, Renata? Renata, não está mais aí. Você ganha muito tempo pegando as duas argolas. O que significa que vale a pena. Você leva. Você leva. Menos tempo. Você ganha mais tempo. Vindo devagar e pegando duas argolas. Do que vindo a milhão por hora e pegando uma só. A hora que eu ponho aqui. Eu já sei que é lá. Normalmente não tem java em velocidade. Vai direto para a ponte, né? No caso aqui. Ponte, eu venho aqui. E é outro obstáculo que não adianta ganhar tempo correndo. Eu venho aqui. E faço isso aqui. Aqui eu corro. Por quê? Porque eu vou entrar correndo aqui. Dar um tapa nesse sino aqui. E ir para lá. Então, eu mudo o traçado. Eu mudo o meu traçado na hora que eu peço em velocidade. Eu tenho que mudar o traçado. E eu tenho que saber aonde correr e aonde não correr. Não é correria. Não pense em prova de velocidade como correria. Se você pensar como correria, não vai dar certo. Para eu sair de um... Para eu entrar numa ponte, eu posso vir correndo aqui. E aqui eu tenho que fazer uma curva. Se eu fizer na máquina, eu tenho mais tempo do que se eu fizer galope com o meu café. Alô, alô. Alô. A corteira não tem lado. Mas é melhor empurrar. Mas mudou tudo as regras para vocês? Aqui, ó. Três, né? Se eu vier de lá, é mais fácil eu vir aqui, ó. Né? Estudo o percurso. Eu venho aqui e empurro. Se é velocidade, deixo para trás e viro aqui. Se eu vier aqui, eu faço isso aqui, ó. E compensa eu fazer nesta velocidade aqui, pegando as duas argolas. E já vou para cá. Eu ganho muito mais tempo vindo devagar pegando a argola. Então, prova de velocidade é prova de estratégia. Não é prova de correr. Ok? Ok?